Na última quinta-feira, a greve dos professores das universidades estaduais da Bahia completou 55 dias. Além de um ato que fechou as rodovias em todo o estado durante a manhã, o dia contou com uma série de reuniões em Salvador. A primeira delas não estava planejada e foi com o governador do estado. Foi um encontro não planejado, na verdade, nossas reuniões são sempre na SEC, mas dessa vez ela foi marcada para a Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Todavia, na SEC, estava ocorrendo uma cerimônia do topa e fomos informados que o governador estava lá. Então, nos dirigimos até o auditório e nesse auditório, então, nós conseguimos fazer uma intervenção, apesar da dificuldade com os seguranças, apesar de alguns safanões, na verdade, por parte dos seguranças, uma tentativa de evitar que o movimento docente pacífico conversasse com o governador. Mas, ainda assim, nós conseguimos ter uma boa conversa na entrada do auditório, uma conversa que deve ter durado uma meia hora, apresentamos a nossa pauta, a nossa contraproposta, cobramos o posicionamento do governo do estado, denunciamos o corte no orçamento relativo à manutenção, investimento e custeio, cobramos uma posição do governador do estado. Depois do encontro com o Rui Costa, o comando de greve se reuniu com o representante do governo para discutir a situação atual das universidades. Essa reunião, acho que ela foi impactada, inclusive, pela nossa conversa com o governador, e a gente acredita que alguns encaminhamentos, eles foram apresentados, que podem fazer a negociação avançar. Digo isso, podem, porque estamos aguardando o documento do governo, foi uma longa reunião, foi apresentada a perspectiva do governo consolidar, a minuta do governo para a substituição da 7176, com a minuta apresentada pelo movimento docente. Também foi apresentado um compromisso de implementar 100% dos processos que estão retidos na Saeb e na SEC. Pela primeira vez, o governo assume que é possível pagar todas as mudanças de regime de trabalho, sem comprometer investimento e custeio. E também foi apontado agora a possibilidade de alterar o quadro para solucionar o problema da retenção dos professores que não têm vaga para a promoção, como também para criar um quadro que desse fluxo para as próximas promoções. Por telefone, o governador do estado comentou sobre as negociações com a categoria docente. Olha, nós já fizemos a proposição para as universidades, que foi a garantia da promoção dos professores. Eu espero que haja uma reflexão por parte dos professores e eles voltem imediatamente às aulas. É o que nós podemos fazer. As universidades baianas tiveram 10% de aumento do orçamento de 2015 comparado com 2014. E vocês próprios, da imprensa, são testemunhas de que em outras universidades, de outros estados, ou mesmo da rede federal, o que houve foi redução de orçamento. As universidades federais, por exemplo, estão em greve não pedindo aumento de orçamento. As universidades federais estão pedindo a manutenção do orçamento que foi projetado e que é igual ao do ano passado. Porque houve corte no orçamento. O Paraná, o Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, por exemplo, são estados mais ricos que a Bahia, atrasaram o salário de servidores, cortaram o recurso das suas universidades. E, portanto, a Bahia é uma acessão à regra. Não só manteve o orçamento, como ampliou o orçamento em 10%. E, portanto, tudo tem um limite e, num momento de profunda crise como essa que nós estamos passando, o nosso limite chegou e é preciso que haja uma reflexão dos professores, que não é possível fazer mais do que nós estamos fazendo. Uma nova rodada de negociações com o governo já foi agendada para o próximo dia 15. Na ocasião, os grevistas irão realizar um grande ato público na capital baiana. Para isso, eles convidam toda a comunidade acadêmica para a mobilização.